Você escuta bem ou você é surdo? Surdo bem. Porque o Pedro Corrêa, quando eu trabalhei mais, ele tem mais dificuldade pra escutar. Por isso que eu tenho que trazer o distribuidor pra ele escutar. Eu já estou tranquilo, eu não entendo. O tempo é melhor do som, mas eu consigo ainda levar. Passar um pouquinho antes do carro, não está acabando.